Sagitário, bem-vindo ao seu horóscopo diário, você vai conseguir estabelecer um bom equilíbrio entre o trabalho e a sua vida privada hoje, algumas pessoas exigem muito de você, certifique-se de que você é capaz de aguentar isso, não esqueça de você mesmo no processo, humor, você precisa estabelecer limites específicos para evitar ser esmagado por qualquer pessoa, pense em você, amor, você será dominado por seus nervos e isso poderia prejudicar o seu parceiro, canalize suas emoções em áreas onde você sabe que não vai cometer erros, dinheiro, você está se concentrando nos contornos de suas atividades e se esquecendo dos detalhes importantes, trabalho, você tem que fazer um esforço para manter a calma e ser capaz de desenvolver em planos de ação futuros, tenha um bom dia Sagitário, até amanhã.